O lanche, o melhor lanche de Ribeirão Pesto Vem sentar, pegue em casa 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 E esse é o Dril, vocês estão conjuntamente com a fábrica do lanche A titana sua noite, então vamo lá pro Chico Bento que eu não quero ver você pra lado não É pra tocar pra lá, pra quê, pra quê, que eu fui abrir o áudio dela no rio, que eu fui abrir o áudio dela no rio Prontituto lá no furo, não vai lá, de regar em sua chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela estrada, o sol amada não é real, hoje a gente larga Que eu não quero passar, noite acordada, naquela estrada, a noite é morada Esperando pra esfregada Que eu não quero passar, noite acordada, naquela estrada, a noite é morada Esperando pra esfregada Não dorme na costa chegando e vai Mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, mas tu plantas Maisuca, mas tu, mas tu A CIDADE NO BRASIL E eu em casa, naquelas horas, não sou amada Não é real, hoje a gente larga A noite é varada, a noite é acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando, vai ser cargada Fica larga, não passa, a noite é acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando, vai ser cargada Não dorme não, que eu estou chegando e vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Machuca, machuca Ai, beleza! Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na raba Abre a porta, coração! É isso mesmo galera, e pra quem tiver gostando e quiser contratar é simples de faça, hein? É só discar 30, 43, 20, 80 Trio, barulhão, trio, sensação e explosão da negrinha Foi no baile do Mandela Que eu vi ela jogar devagar Bota, 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 bota Dão, dão, bota a mão no chão, chão O cardoso bate e bota, 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 bota Com pressão, dão, bota a mão no chão Chão, chão, empinei esse rabetão Dão, dão, tá gostosão Sarrar na peça de montão Bota a mão no chão, chão O FOP vai te dar catuca, dão, dão Bota, bota a mão no chão, chão O cardoso bate e bota com pressão Bota, bota com pressão Bota a mão no chão, chão O FOP vai te dar catuca, dão, catuca, dão, catuca, dão Bota a mão no chão, chão O cardoso bate e bota com pressão Bota a mão no chão, chão Chão, endereço e rabetão Tom, tom Tá gostosão É isso mesmo galera Vá frioca na fome É só discar 39751787 O melhor lanche de Ribeirão Preto Você só encontra aqui Na fábrica do lanche Mais feliz Mais feliz Vai perdendo Olá pessoal Gente, eu sou o Carlos Branco e Guadaluna Não vou de me aguentar Me senti batido E o sensação simples Vecinimorável Parece amor igual a essa danagem Você sabe né Sabe que eu não exige Corro pra ficar contigo Olha, parece um outro swing Para que essa vozinho não vive Porque Vai beber Me pede pra fazer Aquela parada louca que eu faço com você Aquela parada louca que eu faço com você Já vai Vai beber Me pede pra fazer Aquela parada louca que eu faço com você Aquela parada louca que eu faço com você Não tem rio, não tem hora e nem lugar É na cama e no chão e no sofá Quando eu quiser me usar Me enxame eu vou Eu vou te amar Vem Vem Bota o swing Bota o piseiro Chamando as pessoas pra errar A tua esperança E se ela tem a sensação É paz, paz, paredão Sabe que eu não me vi Corro pra ficar contigo Eu bota o flaco Só a vozinha não vive Vai beber Me pede pra fazer Aquela parada louca que eu faço com você Acai parada louca que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquela parada louca que eu faço com você Aquela parada louca que eu faço com você Não tem rio, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando eu quiser me usar Me chama, bebê Vai, vai, bebê Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Me respeita, eu sou um marido Seu marido, seu marido Seu marido, seu marido Seu marido, seu marido Vai, bebê Vai, bebê Vai, bebê Só, não tem hora e não Mas que é, viu? Que eu faço com você E eu falei bebê, então tô com uma carinha Que hoje tem de ver se aqui tá feio que tá bem Que eu não cumpriu, hoje vai acontecer a diferença Que isso pode estar com o leite meu Agora que vai ser com o leite, que é assim É isso mesmo galera, e desde já a nossa equipe Dos trêsinhos barulhão, agradecemos pela preferência Fiquem todos com o meu, tem um excelente final de semana E até a próxima, se Deus quiser, valeu! E quem gostou e quiser contratar, é simples e fácil hein galera É só discar 30, 43, 20, 80 Trio barulhão, trio sensação e explosão da alegria Lembrando aí galera, que o melhor lanche de Rio Verão Preto Você só encontra aqui, hein, na fábrica do lanche! E aí E aí Tchau, tchau.